Partido alto, um, dois, três, cinco Faz tempo que a gente não é, ele mesmo faz Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar Aqui, parece que adormeceu Que era noite, já amanheceu Seus lindos, cadê aquele nosso amor? Agora a chuva é temporal, e todos se abais desabar É Vou levar todo mundo pra casa desse jeito Enquanto o céu vai desabar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Desabou É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah, ah, ah Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todos se abais desabar Ah, ah, ah Ah, ah Desabou Adivinha quem chegou, gente? Adivinha quem chegou? Sou eu Adivinha quem chegou? Sou eu Adivinha quem te quer abraçar? Sou eu Sou eu Adivinha quem adora o seu beijo? Sou eu E quem vai te apoiar? E quem vai te levantar? Quando precisar? Sou eu Vai Adivinha quem chegou? Sou eu Adivinha quem te quer abraçar? Sou eu Adivinha quem adora o seu beijo? Sou eu Sou eu Quem vai te apoiar? E quem vai te levantar? Quando precisar? Sou eu Sou eu Seus lindos Seus lindos Eu Tchau, tchau.